E a polícia, a polícia, a polícia, ajuda aqui, me ajuda aqui, espera aí eu, o cachorro vai pegar aí, ajuda aí eu, nossa, o cachorro me pegou aqui, me ajuda, pegou, 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 não, me fez o velho, esse policial, nossa, toda hora ele me pega velho, cara chato, esse é safado, deixa eu pegar aqui o meu buzzer aqui que ele vai ver só. Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, hoje galera eu vou estar trazendo para vocês, MadSynth aí, me pediram aí mais uma vez, o MadSynth eu vou estar trazendo aí, beleza, eu estou aqui com o Arthur e o Gui, e galera eu vou estar passando aqui para vocês, já para começar aqui eu vou estar trazendo para vocês, 3 códigos aqui de começo aqui galera, tipo um skin aqui, ó galera, primeiro código é esse aqui ó, já resgatei, ela é uma skin de carro, você vai pegar um carro, ela vai estar com outra skin aí, uma skin mais bonita, beleza, o outro código é esse galera, ó, código aceito, essa aqui galera, é uma skin de carro também, é rabeta de carro, deve ser mais ou menos isso aí galera, ó galera, tem mais um código aqui ó, vou estar passando para vocês, esse aqui também, é, deixa eu ver aqui, esse aqui é uma skin de arma de coração galera, ó, dá para ver aqui, na frente, esse código aqui também galera, eu acabei resgatando já para mim estar fazendo o teste, e também deu certo, esse código aqui, é, de skin de arma também, é, já foi skin de carro, skin de arma, esses aqui são, esses aqui são, esses aqui são, estudos skin, entendeu? Esse aqui é mais um código galera, ó, mais um skin de carro, beleza, deixa eu tirar meu celular, aqui meu iPhone aqui, e vamos lá, vamos tentar fugir galera, vamos fugir, vamos fugir, shift para correr, Corre, 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 ó galera, os caras aqui ó, os malandrões dançando aqui ó, os caras da prisão, vamos correr, vamos correr, vamos fugir galera, vamos fugir, vamos fugir, vixe marido, tem cachorro, tem tudo galera, e agora, pelo onde foge, aqui mesmo? Vixe, polícia lá na frente ó, corre, vai fechar, pega o carro, pega o carro, ó galera, vamos fugir aqui de carro ó, carro não, aqui é uma nave galera, peraí Arthur, peraí Arthur, peraí, o menino está aparecendo a opção para mim aqui, aí, agora foi, aí galera, vamos fugir aqui, bora Gui, cadê o Gui? Aí galera, vamos fugir aqui ó, vixe, escureceu aqui ó, ó galera, nós estamos indo aqui pegar a arma, aí galera, chegamos aqui ó, as primeiras armas aqui galera, são grátis, você consegue estar pegando aqui, bom, peguei, deixa eu ver o que é que tem mais aqui, O canhão aqui, tem um monte de coisa aqui, é, deixa eu ver o que é que eu consigo pegar mais aqui, o faca, o cacetete, pega o cacetete aqui, pronto, tô armado, vambora? Aí sim hein, ó o carro do Arthur galera, esse carro top aí ó, só maquinário o Gomi tem hein, só carro top ó, só carro fera galera, vixe maria, ele tomou o carro aqui galera, carro tuba aqui, acabou tomando, Tão bons carros aqui galera, nossa, perdemos o carro, ah, o Gui falou que tá no, opa, peraí, deixa eu subir aqui aí, pronto, vambora, vambora, vambora lá no cassino galera, Vamo encontrar com o Arthur lá e nós vamos fazer o terror agora, vamos tentar, dar uma saltada aí que eu tomei liso ó, meu cash tá a zero galera, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vixi, deixa eu pular também, Vem, o Gui pulou, ixi, morri afogado galera, nossa, e agora? Gui pulou, nem me chamou pra pular, dá uma nadada aqui e já sai da água, agora eu tô armado galera, as polícia não podem me invadir, vamo lá, Vamo entrar galera, acho que o cassino já liberou aqui, vamo ver se nós conseguimos roubar aqui, Vamo ver se nós conseguimos roubar agora galera, deixa eu ver se abre o cassino aqui, Agora consegue ó, agora nós conseguimos hackear galera, vamo roubar aqui, vixi, tem que ter atirando, vixi, tem um policial tá aqui galera, cuidado, vai vim, vai, vai, tô hackeando aqui, pronto, hackeei, Nossa, corre, socorro Vou morrer, galera A gente tem um monte de jeito aqui E agora, como é que eu vou roubar? Socorro Nossa Muiu, galera, pro meu lado Me defenda aí, alguém Onde é que tem dinheiro, onde é que tem dinheiro Onde é que tem dinheiro, galera Esses verdes aqui, será que não é? Acho que é lá pro fundo que tem dinheiro, né? Rapaz Acho que é pra cá Acho que tem que se abaixar, né? Tem um policial, galera Invadindo aqui, eu vou correr aqui E agora, vou pro qual lado? E agora? Vai Nossa, quase burro, galera E agora tem que fazer o que? Pronto, já abri ali E agora? Aqui Pronto Vamos ver onde é que tem mais lugar aqui Não posso morrer Ah, a gente já carregou minha vida, né? Rapaz Rapaz, tá de lugar aí pra desativar a uia Vixe, abriu o cofre, galera Abriu o cofre Abriu, agora nós pegamos dinheiro Ah, é aqui, galera Ah, é aqui, galera, ó Peguei aqui Vou encher aqui, galera Estou esvaziando tudo aqui Estou secando Estou secando os malotes Tem que ser esperto Se não as polícias chegarem, já era Estou enchendo Estou enchendo Será que está bom, galera? Eu já está cheio aqui Eu tento não roubar mais Como é que faz pra fugir agora, hein? Cadê meus amigos pra me defender? E agora? Como é que eu fujo aqui? Estou perdido, galera Estou perdido A saída aqui, galera Achei a saída Se tiver cheio de policial lá fora, hein? Se tiver cheio de policial Estou com medo Tem que fugir Fugir Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Gui? Cadê meu celular? Um carro, corre Tem que ser rápido Vou pegar meu Camaro aqui Agora ligou, galera Eu tenho estado do lado errado Deixa eu ver Onde é que eu tenho que levar o dinheiro? Naquele ponto vermelho, né? Tomei barbeiro aqui, galera Tem um monte de ponto Pra eu levar esse dinheiro E agora? Ah, é aqui pertinho, galera É aqui pertinho, galera Eu vou levar aqui, ó Tem que ser rápido Se chegar a policial aqui Eu morri Corre, corre, corre Corre, corre, corre Só entregar o malote Corre, corre, corre Senão eu vou morrer Ah, os caras estão entregando dinheiro também Os caras estão ligeiros, hein? E agora pra eu entrar é por aqui? É por aqui, galera Aê Entreguei, consegui Ufa, agora tem dinheiro, hein? Um pouquinho mais tem Consegui Cadê o Arthur, hein? Socorro Chega, galera Tô tentando fugir aqui, ó Tem gente me matando Nossa, pega a arma Pega a arma Nossa, vou morrer, galera Cadê ela? E agora? Morri Cair, galera Aqui, nossa E não consigo levantar Puxa, xa Ai, policial Bandido fraco Não, ele me derrubou aqui, galera Acabei morrendo Que só sobrou a cabecinha Olhando pra atacar Tô preso Corre, corre, corre Corre, corre, galera Tentar escapar aqui de novo Eita, se abaixa Vamos, vamos, vamos Tem que ser rápido Ó, galera Consegui escapar da prisão De novo aqui, ó Lá Os caras tão trocando tiro lá, ó Toda vez que eu chego aqui Os caras começam a me matar Escapei pela corda aqui Do helicóptero aqui, ó Se eu cair aqui de novo Eu vou morrer É, galera Tava quase morrendo lá O policial não queria deixar eu sair, ó Empyre vem salvar a gente aqui Boa, Empyre Eita, se Empyre é fogo, hein É, galera, ó Andando de helicóptero com o Empyre Empyre Blocks Vixe, olha o tamanho Dessa aeronave ali, galera, ó Vai bater Eita Batemos Olha a colisão fatal aí, ó Oxê Mas conseguiu entrar aqui? Como? Olha o Empyre, velho Olha o Empyre lá, galera Vamos roubar Espera aí Vamos saquear o aviãozão Nossa Olha o Empyre roubando ali, galera, ó Nossa Ah, não Eu morri, galera Nossa Nossa Fui pego aqui pelo herói Viu quanto de dinheiro eu tenho? Eu sou o mais rico aqui do servidor Eita, pai Vou tentar aqui Roubar aqui O coisa aqui, ó Eu tô aqui, Rodrigo Deixa eu ver aqui, viu Eu não sei E agora? Eu não sei se eu sou policial Ou bandido E agora? Você é... Criminal Você é bandido Então virei criminoso, né? Uhum Já tá hackeado aqui Nós estamos aqui na onde? No museu Sabe o meu museu? Tava eu e meus inscritos aqui trocando tiro com ele Ele não morreu, não Aí ele tinha um cachorro O cachorro vinha pra mim Pegou na minha candela Derrubou eu Filho da mãe Aquele cachorro Eita Vou encher a mochila agora aqui, viu? Tô enchendo a mochila aqui, ó Ó Só dinheiro Vem, vem, pai Vem, pai Rouba mais nós Tô fugindo Tô fugindo da polícia atrás de mim Socorro Tá levando a grana já? Cadê você? Nossa, quase morro Cadê você? Tá onde? Deixa eu me salvar aqui Tô voando aqui, velho Mas eu não tô vendo o museu O museu aqui, ó Tô saindo do museu Eu tô com medo de ter policial lá fora O museu? Onde que esse museu você tá falando? O museu não O cassino Cassino, ó, tá Você tá onde? Nossa, e agora? Eu tô com medo aqui, velho Tem uns caras aqui fora, velho E agora? Se eu sair ele me matar, hein? Vou me esperar aqui Não era ainda não Beleza Tô saindo aqui Vem, vem, vem Ah, Arthur Ah, Arthur tá aqui também Arthur tá me esperando aqui também Espera o Arthur Espera aí, pera aí Espera aí, pai Espera o Arthur aqui Cadê ele? Ele é no carro Ele tá indo já É, vai Acho que ele tá indo já Então vamos Vai, espera Mas tem mais um aí O Tom aí também tá aí Ah, é pertinho aqui do lado, né? Que deixa o dinheiro Beleza Boa, garotos Deixa eu levar Ó, mochila cheia de dinheiro Vou ficar rico Vou ficar rico Aê Vou com 800 cash 808 mil cash Ó, meu carro Vem cá Ó, o carro me pare, velho Ó, aí sim, hein? Esse carro aqui é o carro É, até onde eu lembrava esse carro aqui era o mais caro de todos E é? É bonito, hein? Fica vendo o que ele faz É que você não vê a habilidade dele ainda Ah, ele anda na água, né? Da hora Aham Ele anda na água É, é muito velho também Eita, deixou os caras lá Olha isso Olha isso Ixi, fica, hein? Volta lá, pega o Arthur lá, coitado Ai, ai, ai Oh, não Oh, não Ele não freia muito rápido Ai, meu Deus Nossa, os caras tão trocando tiro ali, velho Onde que é? Pera aqui, ó Estão matando aqui o... E a polícia? A polícia? Me ajuda aqui, me ajuda aqui Espera aí, eu Estou sem arma O cachorro vai pegar eu Ajuda aí Nossa, o cachorro me pegou aqui, me ajuda Ele pegou Já vou, não Fui preso, velho Esse policial, nossa, toda hora ele me pega, velho Cara chato Esse é safado, deixa eu pegar aqui o meu buzzer Que ele vai ver só Ah, policial chato, viu? Nossa, tão preso aqui, velho Cadê seu helicóptero? Outro ali, virou Mas voa assim mesmo? Voa, voa Ó, tem coisa ali, ó Cuidado, tem policial aí, ó Tem um herói ali Cuidado Tem uns com amalério, o nome vermelho Amalério vermelho é nóis, né? Ali é, o roxo é o vilão Ele, se nós matar eles, Rodrigo Ele vira com gelo Ele vira com gelo Ele pega poder, né? Vira vilão Então vamos pegar, vamos pegar Deixa eu vir Coisa nele Tô jogando as paradas nele Quero virar vilão Pra eu poder voar Nossa, os caras são tudo com poder Acho que eu matei um lá já Vai ver se consegue derrubar um Pra nós pegar o poder deles Lá tá quase, né? Você que tá tirando Quem é que tá tirando ali? Outro cara também Eu matei um Vamos pegar o poder? Será que nós conseguem? Dá tempo? Mas não sei se vai ter como E agora, o que é que nós faz? Tem que procurar, não Que vai dropar Tem chance de dropar Tem hora que não dropa Tô atirando em você, cuidado É, vilão É vilão Os caras querem chamar atenção Vamos ficar tranquilo Ele vai subir já Rapaz Eita, tem um cara aqui É vilão, ele Nossa, vamos vazar, vamos vazar Ele não vai aguentar com esses caras, não Quase pega nós, eles Aguentando sim, velho Então ele encontrou Não, aquele ele é vilão, tu nele Ele não pode pegar nós, entendeu? Ah, tá Ele é vilão, vilão Nós também é vilão, nós é prisioneiro Sim, sim Coragido Esse que você tá atirando é policial? Não, é herói Caiu, caiu, caiu Vai, vamos, vamos Caiu, caiu Eu vi ele caindo Matei, matei Cadê, cadê Cadê o gelinho pra eu pegar? Eita, os caras tão vindo aí, diguinho Ele se matou, ele se matou Os caras tão vindo aqui, ó Tem mais gente aqui Cara, que cara Isso aí é É nosso aliado Agora chegou o cara Que não é nosso aliado Socorro Chega, Rodrigo Vamos voar, vamos cair fora Porque tem cara atirando em mim Tá focando em mim Tá focando em mim Vem pra cá, vem pra cá Senão não vai morrer os caras Tem que poder Calma, calma, calma Tem cara atirando em mim, velho Sarrão bem, morreu Vai não, vai não, vai não Deixa eu pegar a arma aqui Pra além de ajudar Ih, caramba O cara atirou em mim aqui Peraí, Junior Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tô indo aí, tô indo aí Tá ajudando O cara tá caído aqui, ó Esse cara que ele matou Esse que tá voando aqui, é? É, esse aí, mano Foca no foco Cadê o... Eu não peguei não O gelinho pra virar o herói Faz o jato Vem lá, já tá ali embaixo Tá, ó Tem herói lá Tá derrubando o carro Toda hora ali de cima Tem que entrar lá Pra pegar o poder lá Diretamente deles Mas se não entrar Ele mata lá Vamos lá Mata, mas nós mata também Vamos, vamos tentar riscar Invadir a base dos heróis Vamos invadir a base dos heróis, então Vai, tá cara aí Ai, ai Eu vim parar onde aqui? Tirando nós É que nós Entrou com o helicóptero e tudo É louco Vamos vazar, vamos vazar E agora? Eu tenho outros carros aqui Bota aí um carro Isso Eu tenho uns carros mó antigos Não, cadê? Tem uns carros mó antigos aqui É ele Olha os carrão, velho O cara era viciado Eu acho que ele passava noite e o dia jogando Vai Onde tem carro novo pra comprar? Será, hein? Eu quero comprar os carros mais caros Ixi Tem um negócio aqui pra andar na terra O que é isso aí no gelo, não é? Isso aqui é Foi 6 milhão isso aqui Mas aí só cabia uma pessoa Vamos com o que explode mesmo Que susto, achei que era um... Eu acho que é isso aí Robert Boyd Tem um negócio pra você andar em cima Ah, sim É como se fosse um skate só aqui, flutua Vamos Peraí, peraí, deixa eu sentar Boa Você quer o do fogo Você quer o do raio laser Derrubamos, derrubamos Derrubamos, derrubamos Você quer... Esse aqui de dark energia Ah, me dá o melhor aí O que você acha que é melhor? O de eletricidade Não pode ser de eletricidade, toma Derrubei, derrubei Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Socorro Chega Alguém jogou bomba em mim Alguém está atirando em mim Calma aí, calma aí Ai, caí aqui O herói, herói, herói Me ajuda Ai, morri Morri, morri, morri Tem uns três aqui Entra, 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 entra Cadê você? Vai, entra Só clica aí, vambora Vamos, vamos Eita Quase Demora Corre, corre Tadinho do Vitinho, pô O Vitinho que salvou lá Vai, vai, pula Salva ele, salva ele Vai, desamarrar ele, desamarrar ele Vai tu, neném Vai Ah, não deu tempo Não, 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 não Apertei pra salvar Mas não deu tempo Eliminei esse Eliminei ele Não deu tempo Tome Vamos Entra, entra, se ele spawn Vai spawnar, vai atrás de nós Não deu tempo, velho Salva o Vitinho Ainda apertei ainda, rapaz Free, mas não deu tempo Ele está atirando no coisa Eita, porra Foi isso Meu poder, neném É o poder de eletricidade Vamos lá Derruba, derruba o herói Derruba o herói Como, vou derrubar, sem nada Matinho Toma Esse aqui tem poder? Tá correndo Toma Acho que era ser escrito Não, não é não Não é não, não é não Cadê o poder dele? Cadê tem não? Vamos pegar a Fernanda Oh, não Quase que eu vou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, no jato Como é? Onde é que você está? Pega a Fernanda agora Aqui, ó Eu estou aqui Só que os heróis já estão tirando aí Meu Rodrigo está tirando Um monte de gente aí Ih, estou jogando coisa em nós Socorro, estou morrendo Nossa, olha Chique e eu Pegou bem no meio das pernas aqui Esse cara vai me matar, velho Se eles me matarem Eu que terminei de matar você agora Ih, você caiu dentro d'água Tem que se arrastar para fora dela Esse cara está tirando, velho Me mataram já Veio não, veio não Deixa quieto Vai Vocês querem levar uns 50 mil pessoas junto, velho Aqui, neném Aonde? Aqui Não drogou, né? Quem matou você? Eu, eu D-reset E se der reset, dropa também? Ah Dropa É da hora, o do flash Pelo menos vai ligeirão Assim, minha show ligeirinho É O Rodrigo, mas o caminho está coisando Eu buguei tudo ali dentro d'água Aqui Vai O cara vai me matar Não está dropando, não Aqui, estou aqui Você só consegue dropar uma pessoa, não? O cara ele drumou Estou aqui, ó Mais Fernando aqui Tá aguda Calma aí Ah, nem dropa, velho Vem aqui, pai Vai ver se dropa aqui Eu até pegaria outro poder Eu poderia dropar outro poder Pega Aí, boa Pegou Peguei Eu resetei Eu resetei Eu resetei Eu resetei, Fernanda Para você dar a ideia É, com reset Olha, velho O cara ele explode, é? Você solta a bolinha de fogo Duas vezes passa e você voa Agora sim Acabei de pegar o poder Não pode sair Não pode sair Eu vou jogar um pouquinho Aí depois você É galera Consegui pegar o poder aqui Consegui dropar Agora eu estou poderoso Testar o poder aqui Galera Vamos ver se é bom É isso aí galera Acabei morrendo lá Fui trocar tiro com os caras Acabei morrendo Não deu tempo Não tive o que fazer Galera Fui trocar tiro com os heróis Os heróis me derrubaram Os caras meteram bala lá de cima E acabaram me matando Mas é isso Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve E valeu Fui